O Campeonato Brasileiro se aproxima da sua reta final e, como todo ano, o personagem começa a aparecer. Quem é ela? O STJD, o bom e velho STJD que começa a tirar jogadores das partidas e desfocar os times na hora decisiva do campeonato. Parece que quando eles veem que tá chegando na reta final, aquela reta decisiva, eles querem aparecer de qualquer jeito, né Matheus? Não contente da arbitragem, se tá muito ruim, os tribunais também querem aparecer mais do que os árbitros, parecem, né? Então, assim, o espetáculo do futebol não é mais o cara que faz o gol, não é mais a torcida, mas sim é o cara da caneta que determina quantos jogos o cara vai ficar de fora por ter tirado a camisa, por ter, sei lá, saído do sub-prova para a finalidade, alguma coisa assim. Alan, o Dudu é o grande destaque dessa semana nessa questão do STJD. A punição dele foi de seis meses para seis jogos. Dá pra entender. Dois já cumpridos, quatro já cumpridos. É, é um caso que precisa ser levado em consideração também outros casos anteriores, a pena do Dudu era maior do que a dos casos como o Petros, por exemplo, do Corinthians, mas fica uma sensação de impunidade. O árbitro que foi agredido, o Guilherme Sereta, até reclamou disso, disse que é um novo 7x1. Eu entendo a posição do árbitro, mas o Palmeiras saiu muito barato nessa história. O STJD teve essa participação, mas acabou ficando barato com o Dudu sim. Matheus, o Sheik também foi punido, mas com uma condição bem menor, mas se a gente comparar com o Fred, punido anteriormente, a posição foi maior, não tem padrão. E tem critério, né? O STJD faz as coisas de uma forma totalmente arbitrária. O que leva a crer, o que leva até a teoria de conspiração que eu acredito, é que seja uma coisa pessoal com determinados jogadores, com determinados clubes. Embora seja um tribunal, todo mundo supõe que eles sejam justos, que pese pela visura, mas a impressão que fica nítida para o torcedor é que é uma coisa totalmente arbitrária para prejudicar algum clube específico, algum jogador específico, e isso tira toda a credibilidade de um órgão que tecnicamente deveria ter mais credibilidade. Eu acho que o STJD se coloca nessas situações. Quando ele pune o Dudu em quatro jogos, é o que eu falei, fica barato. Mas se você comparar com outros times, não ficou barato. E o pior da história do Dudu foi a decisão ter saído antes mesmo de uma nova sessão do STJD. Um dia antes, o Palmeiras conseguiu um acordo com o tribunal e é apenas como visível, quer dizer, se você der a punição que o Dudu merecia, vai ter a justa reclamação por que o Petros no ano passado não recebeu. Exatamente. O STJD se coloca nesse lugar. Alain, e a pressão desses julgamentos difíceis de se entender e tal, aumenta com os jogos sendo cada vez mais decisivos. Isso também pode influenciar dentro de campo. Sim, você tem certeza. O STJD sempre teve uma participação muito grande no campo do futebol brasileiro. Isso é inadmissível. Mas na era dos pontos corrigidos ficou muito mais claro. Todos os anos, praticamente, tem alguma interferência. E agora, à medida que vão acabando o campeonato, as rodadas finais vão se aproximando, você tira jogadores muitas vezes importantes dos jogos que são decisivos. Aquela história de que, nos pontos corrigidos, todo jogo vale por igual dos três pontos, na prática não é assim. Por culpa também do STJD. Exatamente. Os jogos acabam ficando decisivos, você vai disputar muitas vezes um confronto direto por G4, um confronto direto pelo título e acaba não contando com o jogador por causa dessas, muitas vezes, decisões arbitrárias que o STJD coloca. Matheus, a gente viu o caso da Portuguesa alguns anos atrás e hoje a gente tem o Vasco, um time gigante no futebol brasileiro, nessa condição de rebaixamento hoje. Será que pode pesar um pouquinho também o STJD achar algum caso de jogador irregular? Ah, em se tratando de futebol brasileiro e STJD, tudo pode acontecer, né? Tem muita gente falando, não, se o Vasco caiu ali pro Duranda, vai mexer os pauzinhos, vai voltar na mata-mata, 24 clubes, 26 clubes, 90 clubes. Eu acho que, a partir do momento que se criou um pressuposto com a Portuguesa, a porta está aberta para qualquer outro clube encontrar alguma saída. Então, eu acho bem possível que o Vasco vá tentar investigar a fundo todos os rivais pra saber se tem algum jogador irregular e uma coisa que em outra esfera, em outro momento passaria abatido, vai ganhar uma importância muito maior porque ocorreu um erro em meninos anteriores. Então, quer dizer, um erro vai justificando, próxima ação de clubes abre precedentes perigosíssimos. No caso do Vasco, tem uma diferença. O Fluminense cumpriu o seu papel de investigar outro time, queria, mas ele era 17º colocado. O Vasco vai ter de quatro times percam pontos pra, se ele continuar nessa situação de lanterna, ele vai precisar ou melar o danado. Eu não duvido. Eu não duvido. Com o Eurico, tudo é possível. Tudo pode acontecer. O Brasileirão com 24 times, inclusive. O Brasileirão está encaminhando aí pra reta final. Pra acompanhar todas as notícias, STJD, gols, tudo é só clicar no torcedores.com.